Que bela coisa Depois de uma tempestade Fele a minha festa Fa-na já uma festa Que bela coisa Se a minha festa A minha festa Eu me sou A minha festa Oh, sole meu, s'affronta a te, oh, sole, oh, sole meu, s'affronta a te. S'anfron, te. Dima, n'ach l'okouac v'Italia. Música sim, 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 sim Vamos e a música Vamos nos確ver uma música que faz E faz um bom Mas não fico Mas não fizemos Uma música que faz todo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.